Ainda não, não começamos, estamos esperando você, você vai também fazer uma apresentação. Ah, não, eu só vou fazer uma apresentação formal, a academia, a universidade exige que se faça uma apresentação formal. Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Washington, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do Grupo África, grupo de pesquisa cadastrado do CNPq desde 2015. A gente está fazendo esse projeto em parceria com a Universidade de Lisboa, com o Centro de Ciências Sociais, com o projeto do qual o Matheus Servo faz parte. Eu falo em nome do grupo, falo também em nome da pós-graduação de História, aqui da UERJ, hoje é o primeiro dia, para desejar a todos, sejam muito bem-vindos. Agradecer ao Michel, é uma honra estar aqui, né, Michel? Eu conheço o Michel há quase 10 anos, tive a honra de ser aluno dele, de ter dialogão sempre. E agora só tem um credor, não, sou um banqueiro seu agora, né, Michel? Tem recursos do Michel para mandar livros. Então, é uma pessoa muito querida, mas muito competente, né, muito, é um professor que abriu os caminhos para muita gente, né, eu lembro que na época da minha tese, eu li um texto da Cristine Messian, né, que me abriu a cabeça justamente num livro que o Michel organizou e depois eu tive o prazer de conhecer ele e os debates ali. Então, obrigado a você, a todos os outros, né, também, eu vi que a Marissa também está aí, que vão participar, né, então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas às diferentes pessoas que estamos aqui, né, e mesmo nesse contexto muito adverso que nós estamos, sobretudo aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas eu acho que no Brasil a gente está num, uma coisa muito doida, né, assim, como temos pessoas de diferentes lugares do mundo, a gente nunca viveu isso, né, um governo de centro-direita, numa plena pandemia, um negacionismo, mais de 4 mil pessoas mortas por dia, mas a gente não está num tempo fácil, né, mas a gente tem que tocar as coisas e a gente tem que aproveitar esses momentos também para a gente esquecer um pouco disso e nos atentar com a qualidade dos debates que se sucederão a partir de agora. Então, eu queria também parabenizar ao Matheus, né, ao Matheus, ao Alexandre, a Camila, a Priscila, se eu esqueci alguém, a Marilda, né, pela organização, né, eles vão tocar agora o evento até o final, eu só vim dar esse aluno mesmo para vocês e sejam todos bem-vindos e obrigado, Michel, mais uma vez, um abraço, é isso. Então, agora, Matheus, é com você, eu vou me mutar e sair aqui do vídeo, mas eu estarei aqui. Tchau, tchau, um abraço, gente. Bom, agora eu vou fazer também a outra parte institucional, né, que é agradecer, já que é o primeiro, primeira sessão do ciclo de debates, um ciclo de debates em história da África, né, agradecer ao Michel, vou depois apresentar ele melhor, mas agradecer ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, da qual eu faço parte, ao Grupo de Investigação, Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais e ao Projeto Índico, Arquivos Coloniais Nativos, Micro História e Comparações, que junto com o Instituto de Pós-Graduação de História da UERJ e o Grupo Áfricas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estão rosteando, então, receberam a nossa proposta e estão apoiando a gente nessa configuração. Bom, o ciclo, como todo mundo que está aqui mais ou menos já sabe como é que é, né, ele vai ser seis encontros ao longo do ano de 2021 inteiro, a gente sabe que já tiveram muitas lives ao longo do último ano, por conta da pandemia, muitos eventos, a gente quis agora tentar criar um evento que fosse, de alguma maneira, juntar-se questões que os nossos grupos de investigação, nossos grupos de pesquisa debatem com pessoas que, de alguma maneira, são chave e que debatem questões chaves para o saber histórico do passado africano. Hoje a gente tem o prazer de contar com o Michel Caim. Bom, o Michel Caim é bastante conhecido, acho que por todo mundo que está aqui, é um historiador de origem francesa, circula por ambientes acadêmicos vários, Brasil, França, Portugal, Estados Unidos, Moçambique, tem uma vasta produção bibliográfica sobre o colonialismo português, o pós-colonialismo como problema histórico, acho que tanto como cronológico como conceitual, que é muito importante para as minhas pesquisas, pelo menos, é uma marca sua, é um profundo cuidado com a conceitualização dos objetos históricos que ele analisa, como, por exemplo, ele tem demonstrado, tem um artigo dele que eu gosto muito, que é sobre os movimentos nacionalistas, movimentos anticoloniais, as questões do pós-colonialismo e questões moçambicanas, temos a sorte de poder contar com ele, a gente tentou fazer a compilação de vários temas ao longo disso, recentemente ele publicou um dossiê em 2018 com a Patrícia, daqui do ICS, sobre o lusotropicalismo, uma preocupação constante de quem estuda o colonialismo português, também nos últimos anos ele tem dedicado especial atenção à guerra civil moçambicana, especialmente por meio da problematização das ações da resistência nacional moçambicana, Renan. Ele vai mostrar alguns documentos e vai discutir um pouco essa pesquisa dele, o que resultou num livro editado em 2018, que eu acho que eu tive no lançamento dele aqui em Lisboa, que é o The War Within, New Perspectives on the Civil War em Moçambique, e tem em 1976 a 1992, e em 2019 lançou um livro aqui pela imprensa do ICS, pela Universidade de Lisboa, chamado Não Somos Bandidos, a Vida Diária de um Guerrilheiro de Direito, a Renan na época do Acordo de Incomatí, de 1983 a 1985. O texto que a gente passou para vocês, claro, não é uma leitura obrigatória, mas para dar uma base de sustentação para o grande tema que a gente vai discutir hoje. sobre as questões dos arquivos, tanto em contextos coloniais, pós-coloniais, arquivos coloniais, arquivos pós-coloniais, e eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedor e vai ajudar muita gente a pensar e abrir esse nosso debate para os outros debates que virão ao longo do ano. Só para eu não me esquecer, daqui a pouco eu vou colocar no chat a lista de presença para quem tiver interesse em receber o certificado. É só entrar lá, colocar seu nome, seu e-mail, e aí depois a gente envia para vocês os certificados. Bom, eu abro agora a fala para o Caim, não vou me arrumar em nenhum tempo, e deixo aí a bola para o Michel. Obrigado, Michel. Fique à vontade. De nada, sou eu que sou obrigado desta reunião de lá e do Cado Atlântico. Eu sou do Cado Atlântico, um bocadinho mais à norte, mas também vi lá na lista dos presentes que há algumas pessoas nos Estados Unidos que ainda são mais à norte, então. Conheço uma parte das caras que estão aqui, mas nem todas, isso é bom sinal, porque, afinal, as reuniões em que a gente conhece, toda a gente, não é bom sinal, porque significa que são sempre as mesmas pessoas que se encontram. Estou a ver que há muitas pessoas, não esperava tanto, 67 participantes, muito bom. Então, o Matheus fez circular um texto meu, publicado recentemente, sobre os arquivos, eu vou falar dos arquivos, obviamente, estou aqui para isso, mas, no entanto, decidi não fazer exatamente a mesma coisa que o que há no texto. Em particular, poderemos falar depois na discussão. Eu deixei cair a parte deste artigo que era sobre a memória oral, mas poderemos voltar depois nisso, porque eu quis falar também de uma experiência pessoal que tive a trabalhar, como disse o Matheus, em documentos da própria RENAMU. Então, eu vou começar por falar dos arquivos coloniais. Também eu tenho uma dificuldade aqui, talvez o Matheus pode me esclarecer. Não sei, os estudantes estão aqui, são estudantes doutorandos, são estudantes graduandos, de primeiro ano, qual é o... É uma mistura de níveis ou é mais doutorandos? É uma mistura de níveis. A gente, pela lista que nós recebemos de inscritos, nós temos, sobretudo, trabalhadores pessoal de pós-graduação, doutorandos, mestrandos, doutores, mas temos de todos, todos os níveis. Então, depois da minha fala, eu queria sossegar os estudantes mais jovens, podem fazer perguntas, mesmo perguntas que são alimentares, porque se uma pessoa faz uma pergunta alimentar, é que essa pergunta não é alimentar, pelo menos para ela. Bom, vou tentar não falar mais que 30 minutos, para termos tempo para a discussão. Antes de começar, vou começar pelos arquivos coloniais, que eu conheço melhor, para tecer algumas considerações baseadas na minha própria prática empírica. Quando estou a falar de arquivos coloniais, eu estou a falar de arquivos do final do século XIX até o final, até 1975. Eu trabalho muito raramente sobre a época moderna, século XV, século XVI, embora eu adore a longa duração, mas normalmente o meu período de competência é a história contemporânea no sentido dos historiadores, visto em século, segunda metade do século XIX e século XX. E depois, obviamente, análise política para a situação pós-colonial. Eu trabalhei em arquivos, eu trabalhei principalmente sobre o Moçambique, embora já fiz uma pesquisa também no Arquivo Histórico de Rwanda, em Angola, mas trabalhei muitas vezes no Arquivo Histórico de Moçambique, em Maputo. Também sobre o Moçambique, trabalhei meses e meses e meses em Lisboa, no Instituto do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, nomeadamente para os fundos da antiga Polícia Política, a PIDE-DGS, do Serviço de Informação, SCI, e da Companhia do Moçambique. Também trabalhei no Arquivo Histórico Militar, no Arquivo Histórico Ultramarino e no Arquivo Histórico Diplomático. Depois eu vou voltar um bocadinho a cada uma dessas instituições arquivísticas. Então, em Moçambique, a principal instituição é o Arquivo Histórico de Moçambique, que hoje em dia está agora situada no campus da Universidade Eduardo Mondelano. Não é o único arquivo do país. Já há alguns fundos de arquivos em instituição particular. Por exemplo, há o fundo de Samora Machel, em que eu gostava muito de entrar, mas não conheço ninguém até hoje que conseguiu entrar lá. Há fundos ainda espalhados nas províncias que não foram encaminhados para o Arquivo Histórico de Moçambique. Há também arquivos religiosos, principalmente católicos, mas não só, por vezes, há um grande perigo de serem destruídos. Porque, vou voltar a isso, mas a situação dos arquivos católicos depende muito dos dióceses. Os arquivos da Frélimo, à frente da libertação de Moçambique, que conduziu à luta de libertação anticolonial de 1974 até 64 até 74, os arquivos da Frélimo do período colonial estão no Arquivo Histórico de Moçambique. No entanto, tenho alguma dúvida sobre o facto de saber se são completos ou se foram expurgos da matéria mais sensível. Bom, o Arquivo Histórico de Moçambique, no entanto, a principal instituição arquivística de Moçambique, foi fundado no período colonial em 1934. Mas se pode dizer que ele se desenvolveu muito nos primeiros anos da independência, porque, da parte da Frélimo, havia uma forte vontade política de produzir a nação, de produzir a memória, e, por isso, a Universidade Eduardo Mondelán, se se comparar com outras universidades em África, pode ter muitos problemas, mas é uma verdadeira universidade de qualidade muito melhor do que outros. E, neste quadro favorável à academia, o Arquivo Histórico de Moçambique também fez uma política muito voluntarista, nomeadamente com a sua primeira diretora, Inés Nogueira da Costa. Ela organizou uma recolha nacional do documento administrativo em todo o país, bom, nem em todo o país, mas houve muitos, o que foi uma atitude de salvaguarda da documentação. Bom, no entanto, de vez em quando, ainda descobrem-se pedaços de arquivos coloniais misturados com fundos pós-coloniais nas províncias, por exemplo, no sotão do Palácio do Governador. Isso é muito perigoso, porque, se um governador que não é historiador, que não tem uma sensibilidade arquivística, quer recuperar estantes, quer recuperar uma sala, pode muito bem decidir por, de um dia para o outro, tudo no lixo. Então, seria ainda preciso mais uma campanha de recolha de documentação administrativa no país, só que, além do grande esforço que foi feito, o Arquivo Histórico de Moçambique não tem capacidade de tratamento dos fundos suficiente. Por exemplo, ainda hoje, embora já fazem quase, estamos a aproximarmos de 50 anos da independência, nem todos os fundos que foram recolhidos são tratados e são organizados. Posso dar só um exemplo, o Distrito da Beira, a segunda cidade do país, no centro do país, para quem não conhece, o fundo do Distrito da Beira está bem organizado, mas o fundo do Distrito de Inhamban não está organizado e não se pode trabalhar nele. em contrapartida, a parte mozambicana da Companhia de Moçambique, vou explicar o que é a Companhia de Moçambique, estão lá bem organizados. A Companhia de Moçambique era o que se chamava de Companhia Majéstica. Como Portugal não tinha no quadro das rivalidades interimperialistas entre Portugal, França e Inglaterra, e que Portugal temia muito perder as suas colônias, deu, com aspas, deu parte do território à Companhia Majéstica e esta era de capitais ingleses, era uma espécie de Estado dentro do Estado e a Inés Nogueira da Costa, a primeira diretora do Arquivo Histórico de Moçambique, descobriu este arquivo num salão de um edifício nobre da cidade da Beira e isto está salvaguardado, está muito bem. No entanto, este arquivo da Companhia de Moçambique ainda hoje está dividido pelo menos em quatro partes. Há esta parte que eu acabei de falar que está em Moçambique, há uma parte que está no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, outra parte no Arquivo Histórico Diplomático e também supõe que deve haver uma quarta parte em Londres, mas não sei onde, porque esta companhia tinha o comitê de acionistas principalmente em Londres. Então, estão a ver que mesmo quando um fundo do arquivo está bem organizado, não significa que você tem tudo no mesmo lugar. Às vezes, a gente tem que viajar para refazer a unidade de um fundo de um fundo do arquivo. No Arquivo Histórico de Moçambique, não há fundo da PIDGES. Para quem não sabe, estudantes principiantes, a PIDGES era a polícia secreta do regime fascista português, que era muito potente na metropólia, mas que foi também para as colonias a partir do final dos anos 50 e que vigiava a totalidade da população, que tentava vigiar a totalidade da população. E então, para o... que fez interrogatório com torturas e tudo isso, mas para um historiador isso seria um fonte gigante de documentação. Só que, só que, durante o período de transição entre setembro de 74 e junho de 75, houve uma ordem para queimar a totalidade desse fundo do arquivo. um crime contra a história. Não sei o que estavam a temer, mas foi queimado. Felizmente, como a polícia secreta portuguesa também era uma coisa muito burocrática, enviava cópia de muitos documentos para Lisboa, o que faz que encontrasse uma parte do fundo da PIDE de Moçambique na PIDE central em Lisboa. Mas, por exemplo, os interrogatórios não estão. Bom, são os limites dos arquivos. O arquivo histórico de Moçambique, se se comparar com outros arquivos na África, é de relativamente boa qualidade, pela razão que já disse que houve uma vontade política, realmente, nos primeiros anos da Interpanécia, de organizar isso. No entanto, sofre de subfinanciamento e de subformação dos seus quadros, mas é um arquivo que existe e onde se pode trabalhar. O arquivo histórico de Moçambique e de assinar a Lisboa contém também alguns arquivos pós-coloniais. É o caso da Comissão Nacional das aldeias comunais e também é o caso da ONU-MOGE. A ONU-MOGE, se se lembra, é a operação das Nações Unidas em Moçambique quando houve os acordos de paz em 1992, os acordos de Roma, houve uma forte operação das Nações Unidas que foi organizada para Moçambique para organizar as eleições e para evitar o risco de volta da guerra civil. A ONU-MOGE ficou até 1994 depois das eleições de 94 e quando até 95 peço desculpa e quando saiu deixou a totalidade dos arquivos para o arquivo histórico de Moçambique e este arquivo é organizado porque tem organizado o que as Nações Unidas lhe tinham dado mas ainda hoje posso errar até eu espero errar mas não conheço ninguém que trabalhou no fundo da ONU-MOGE no arquivo histórico de Moçambique que poderia ser um fundo muito importante para a história deste período de transição nomeadamente a desmobilização dos soldados e dos guerrilheiros seria muito bom um doutorando por exemplo trabalhar nos arquivos da ONU-MOGE no arquivo histórico de Moçambique também é preciso falar dos arquivos religiosos do tempo colonial e pós-coloniais são também uma fonte maior para a história de Moçambique do lado católico trata-se em particular dos fundos dos dioceses cujos graus de organização dependeram muito da personalidade dos bispos por exemplo o fundo de Nampula está bem organizado porque houve lá durante anos e anos um bispo quase lendário que mesmo do tempo colonial criticava fortemente o colonialismo português que foi expulso pelos portugueses que volta depois que morreu em Moçambique e então o fundo de Nampula está bem organizado só que parece que o novo bispo não quer abrir o arquivo então temos lá um arquivo bem organizado mas em que não se pode trabalhar o da Beira está bem organizado também de Inham Bain também e recentemente de Tete por iniciativa do novo bispo de Tete mas não há uma política arquivística da Igreja Católica à escala do Moçambique depende da iniciativa dos bispos os arquivos das congregações jesuítas consoladas etc etc parecem ser muito mais não sei se se pode dizer isto em português as casas mais se pode dizer isto as casas mais o quartel geral o quartel geral da congregação na Europa então esses arquivos há arquivos dessas congregações que trabalham em Mozambique na Itália em Portugal e nomeadamente na França e o arquivo da famosa Missão Suíça isto é a Igreja Presbiteriana de Mozambique mas que ainda é conhecida em Mozambique sob o nome de Missão Suíça que teve um papel enorme na genese do anticolonialismo mozambicano esse arquivo está agora no arquivo cantonal de Lausanne na Suíça então é longe mas está bem organizado e se pode trabalhar nele voltando a Frélimo pois a frente da libertação de Mozambique o partido que fez a luta anticolonial e que desde a independência está no poder a Frélimo teve um sistema de arquivos e este arquivo está como já disse depositado no arquivo histórico de Mozambique sobre o período colonial até 74 não sei onde está o arquivo post-colonial de Frélimo que também seria muito interessante talvez na sede do comitê central mas nunca ouvi falar dele e nunca ouvi falar dele e nunca ouvi falar de alguém que conseguiu trabalhar no arquivo da Frélimo para o período pós-colonial também eu espero errar mas até hoje não sabe quanto a RENAMO o principal partido da oposição que foi a guerrilha contra o regime do partido único de 1977 até 1992 com apoio da Rhodesia do Sul e da África do Sul do tempo do Apartheid a RENAMO nunca teve um sistema de arquivo somente papéis provavelmente o dirigente tem papéis e o próprio Afonso de la Cama tinha papéis mas parece que tudo isso foi queimado depois da morte dele mais um crime contra a história porque se pode pensar o que se pensa da RENAMO e do da Cama mas os papéis fazem parte da história de Mozambique bom voltarei depois a uns documentos que tive acesso que me permitirão escrever um livro mas globalmente não se sabe da existência de um arquivo da RENAMO a resistência nacional de Mozambique o ex-partido rebelde então em Portugal os fundos sobre Mozambique estão nas instituições que já citei então o fundo da PIDE de delegação de Mozambique não há pelas frações anteriormente assinaladas mas na PIDE central há muitos documentos sobre Mozambique também há outro fundo que é menos conhecido que o da PIDE é o do SCCIM Serviço de Centralização e Coordinação de Informações de Mozambique o SCCIM ou também o SCCIA em Angola não era uma policia não fazia prisão era o mero serviço de inteligência mas um do poder colonial punha os melhores administradores coloniais porque eles precisavam de saber a realidade da situação e então o SCCIM fez inquéritos lembro-me por exemplo do inquérito formidável sobre o Islã mas sobre muitos outros casos é um arquivo bem organizado disponível e ancoraja muito os jovens investigadores a ir lá porque muitas vezes é mais rico vou dizer mais rico ao quilômetro que o arquivo da PIDE o arquivo da PIDE pode ser gigantesco mas o SCCIM era mais um serviço intelectual com mais capacidade de análise enfim uma parte da Companhia de Mozambique como já disse está na Torre do Tombo nomeadamente a Fototeca há uma forma da velha coleção de fotografia da Companhia de Mozambique na Torre do Tombo no arquivo histórico ultramarino em que eu trabalho muito também então trabalho muito como já disse sobre a documentação mais recente isto é final do século XIX e século XX este arquivo é um tesouro e também é um pesadelo é um tesouro porque há muita documentação até que vai até o século XVI muitas coisas mas a parte mais recente da documentação não está completamente organizada ou está mal organizada no artigo que o Mateus deu para para ler eu lembro um exemplo eu estava a buscar documentação sobre uma manifestação africana na cidade da Beira em 1932 quando os africanos se revoltaram contra a subida do imposto de palhoto e então eu buscava não encontrava nada e a um dado momento eu calho numa caixa que se chamava Beira em 1932 então cheio de esperança eu pedi a caixa essa caixa era uma caixa de folha de 500 folhas avulsas a primeira folha era de 1932 e as 499 outras folhas eram de 1905 era um erro de organização de catalogação e encontrei várias várias casos destes o arquivo histórico ultramarino é um patrimônio português formidável mas sofre há anos e anos de uma suborçamentação que é muito pena o arquivo histórico diplomático que depende do Ministério dos Negocios Estrangeiros também é muito útil porque no período colonial Portugal tinha algumas embaixadas e bastante consulados os vice-consulados alguns consulados honorários na África e por exemplo no caso de Mozambique mas poderíamos falar também no caso da Guiné ou no caso de Angola no caso de Mozambique há os fundos dos consulados de Dar es Salaam de Zanzibar de Tanga de Mombasa de Salisbury etc e esses esses consulados obviamente estavam a vigiar os os macuas e macondes mozambicanos emigrados no Tanganyika e na Quênia e muitas vezes há muitas coisas interessantes sobre Mozambique embora faz parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros mas é um arquivo muito bom também e é um arquivo privado pelo menos fundacional que é o arquivo Mário Soares da Fundação Mário Soares como toda a gente sabe Mário Soares foi o presidente de Mozambique e foi também o militante antifascista e criou um arquivo já para depositar os seus próprios arquivos pessoais mas aos poucos e aos poucos o arquivo se alargou a outras personalidades do movimento antifascista por exemplo o arquivo de Amélica Cabral o grande revolucionário caboverdiano o arquivo de Mário de Andrade quando estou a falar de Mário de Andrade estou a falar do angolano e não do vosso brasileiro o Mário de Andrade está lá os arquivos da Fretiline à frente da libertação de Timor-Leste está lá o grande problema é que depois da morte de Mário Soares uma boa parte das grandes empresas que davam dinheiro porque era Mário Soares pararam de dar dinheiro e então o arquivo Mário Soares entrou numa crise e tenho muito medo de eles como dizer de eles restringir só ao arquivo de Mário Soares e não sei o que vai acontecer com os outros fundos de arquivos que foram depositados nele agora queria falar depois dessa descrição empírica dos arquivos que eu conheço há outros que eu não conheço de que não vou falar obviamente esqueci também o arquivo histórico militar mas não importa podemos falar disso depois algumas reflexões sobre o uso dos arquivos bom já isso fala sobretudo para os estudantes que estão lá um fundo do arquivo nunca é neutro nunca contém a verdade contém material materiais a partir dos quais o historiador quem tem que trabalhar cruzando as fontes quando isso for possível nem sempre é possível mas é sempre melhor pois os arquivos coloniais são globalmente colonialistas obviamente porque é o dominador o dominador ou dominante não sei como dizer é o dominador apanhados apanhados pela PIDE ou pelos serviços de informação militar mas obviamente quando se trabalha nos arquivos coloniais a gente está preparada para ver os valores os pontos de vista do colonizador mas isso acho eu é o mais fácil de evitar bem sabemos que é a voz do dominante que é a voz do colonizador e temos uma distância crítica para com isso mas o outro fenômeno que é muito mais difícil que pode provocar alguns problemas é que os arquivos da potência colonial do colonizador são sempre muito maiores e muito melhor organizados que os arquivos dos pequenos movimentos de libertação e então o historiador vai trabalhar meses e meses e meses nos arquivos da PIDE por exemplo nos arquivos da Companhia de Moçambique e ele vai entrar nisso ele vai viver quase com esses arquivos que vão ser de aproximação muito mais fácil do que pedaços de arquivos do movimento de libertação ou que são muito mal organizados e isso fija a experiência eu próprio como dizer afinal corremos o risco de ser impressionado de ser influenciado pela riqueza do arquivo colonial não quer dizer que eu vou me transformar num partidário da colonização portuguesa obviamente que não mas temos levados a pensar que o conteúdo é melhor mais detalhado mais verossímil do que os panfletos de propaganda de um grupo de libertação então é complicado porque muitas vezes como passamos meses e meses e meses em Lisboa ou no gabinete real de leitura em Rio de Janeiro para o período mais antigo estamos a subestimar a importância dos arquivos do outro lado só que esses arquivos do outro lado muitas vezes não existem e temos que passar para a história oral que é absolutamente necessária entrevistas mas que nem sempre são fáceis podendo falar disso também na conversa mas é uma dificuldade então os arquivos são colonialistas no intento se pode o que eu chamo de uso decolonial dos arquivos mas isso não é nada especial dos arquivos do século XIX ou dos arquivos do século XX por exemplo hoje em dia os historiadores da colonização da época moderna século XVI até metade do século XIX toda a gente reconhece que o arquivo da Inquisição e de outros tribunais são uma fonte impar para ouvir a voz dos escravos embora obviamente a Inquisição estava a reprimir as práticas tradicionais dos escravos estava a reprimir o Islã estava a reprimir a feitiçaria e tudo isso no entanto nos interrogatórios da Inquisição aparece aparece de uma certa maneira a voz dos próprios escravos obviamente transcrita por um português ou por um crioulo brasileiro mas para um período em que já não se pode fazer obviamente história oral é uma riqueza muito importante e aqui aliás Mateus se tu podes mostrar a slide número 1 eu queria realmente a um livro que achei formidável e que acabou de ser publicado em est foi publicado em primeiro lugar em francês sob o nome Pachoa Pachoa e seus maris que é um piscar de óleo obviamente para o romance e porque a Charlotte de Castelnau conseguiu seguir grande parte da vida de uma escrava que era escrava em Angola que foi casou em Angola que foi casada em Angola que depois foi levada pelo seu senhor Salvador de Bahia no Brasil que se casou de novo lá só que ela foi reconhecida por uma pessoa vinda de Luanda nas Caravelas e então ela tinha dois maridos e a Inquisição a aprisionou ela foi levada para Lisboa o processo durou muitos anos depois foi condenada também a prisão a Lisboa não a Lisboa na fronteira da Espanha numa praça forte numa praça forte e depois não sabemos se ela conseguiu voltar para Angola ou voltar para Brasil sabemos que a escolha dela era voltar para Brasil mas eu penso que este livro da Charlotte de Castelnau l'Etoile aconselhou muito a todos os estudantes de lê-lo porque mesmo se o vosso tema de tese de doutoramento ou de mestrado está completamente diferente este livro realmente é um livro modelo para o uso decolonial da documentação colonial pois já acabei com este tu podes tirar o número agora queria falar de um trabalho recente que eu fiz de que o Mateus já falou um bocadinho mas que não está no artigo que vocês tiveram a ocasião de ler é a slide número 2 se for possível eu disse eu disse que sim não se pode por mais 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 engrandecer não sei bom mas se isso pode ler é suficiente bom tá bem obrigado obrigado tá bom tá bom tá bom ok eu já disse que a Renamó isto é a rebelião mozambicana nunca teve um sistema de arquivo só tive papéis e ela perdia papéis quando a sua base central estava tomada do assalto pelas forças governamentais ou pelos aliados zimbabueanos que ajudavam a Afrilemo a lutar contra uma rebelião que era apoiada pela África do Sul do Apartheid e um dos principais casos foi quando a Casa Banana que é um nome estranho mas era o nome do quarto-geral da Renamó na Serra de Gorongosa no centro do país quando a Casa Banana foi tomada em agosto de 1985 e os serviços secretos mozambicanos apanharam dezenas e dezenas de cadernos que continuam a cópia manuscrita de milhares e milhares de mensagens trocadas entre a cúpula militar e grupos regionais nos locais de guerrilha isto é cópia de mensagens rádio que eram codificadas ou cifradas não sei como dizer em português mas você entende não é? e era uma cópia uma cópia manuscrita e em agosto de 1985 isto é 15 meses depois da assinatura era 15 meses depois da assinatura dos acordos de Nkommati em março de 1984 os acordos de Nkommati eram um acorde de boa vizinhança entre o Moçambique que na altura se reivindicava do marxismo leninismo e a África do Sul que na altura estava ainda no regime do apartheid era um acorde de um gentleman agreement se pode dizer assim Afrilimo o governo do Moçambique prometia já não apoiar o African National Congress a principal formação de luta contra o apartheid que tinha suas bases em Moçambique e em troca a África do Sul prometia de já não apoiar a rebelião moçambicana da RENAMU então isso tudo foi assinado Moçambique expulsou o African National Congress só que se o exército sul-africano parou o seu apoio a RENAMU os serviços secretos sul-africanos continuaram o apoio a RENAMU e então nesses cadernos que os serviços secretos moçambicanos conseguiram apanhar quando do assalto da Casa de Banana em agosto de 1985 estudaram muito rapidamente isso para ver para comprovar que a África do Sul continuava a apoiar a RENAMU ao contrário do que dizia o Acordo do Comati e é verdade que a África do Sul continuava a apoiar a RENAMU só apoiou a RENAMU de uma maneira muito menor do que por exemplo apoiou a Unita Angola a Unita Angola era apoiada pelo exército sul-africano era mesmo um apoio pesado com aviação com tanques os serviços secretos sul-africanos apoiaram a RENAMU mas era mais com o sistema de rádio do que o resto e então os serviços secretos moçambicanos publicaram bastante rapidamente extratos dos cadernos de Gorongosa puseram juntos em 200 páginas todas as passagens onde aparecia África do Sul só que que são que são que são que são que são que são exertos verdadeiros só que juntando tudo isso dizendo isso é são os documentos da Gorongosa se tinha nunca se encontrou com o sul-africano era uma guerrilha apoiada pelo apartheid sem dúvida mas que tinha uma base social dentro do Mozambique e então eu consegui eu por razões que não posso que não posso divulgar eu consegui trabalhar sobre uma parte desses cadernos de Gorongosa nem posso saber qual é a proporção eu tive acesso a uma dezena de cadernos esses cadernos na capa do livro se copiou também a capa de um dos cadernos eram cadernos fortes de 200 ou 300 páginas cada um eu pude estudar com cerca de 3.500 mensagens rádio trocadas entre o quartel geral e os grupos locais da RNAMO aliás se tu podes pôr a diapo a diapo número 3 Mateus essa é a número 3 você quer que eu passe por 4 já que já tem os conteúdos essa é a número 3 então é a número 4 ok pronto desculpa é esse não aqui não houve mudança aqui é só a capa do meu livro ah então só um minuto eu vou vou fazer um stop screen e vou colocar de novo para fazer o share do outro foi isso é tá bom vocês podem pôr um bocadinho mais grande então eu vou sossegar o que as mensagens que eu tive acesso não era isso isso é uma página de exercício quando o decifrador se pode dizer isso em português o descodificador não sei como dizer tá a reconstituir as mensagens que obviamente eram transmitidos com código então a pergunta que eu queria que me fiz a mim próprio é então trabalhei em cadernos da Renamo e será que eu devia fazer isto porque quando eu comecei foi tudo com aspas clandestino agora os cadernos são online no arquivo de história social do ICS em Lisboa mas quando eu comecei estava tudo clandestino o que é problemático porque uma condição básica da pesquisa histórica é que o material estudado deve poder ser examinado por várias pessoas e quando eu comecei a trabalhar nisso eu nem sabia se ia ser possível divulgar essa documentação então eu devia avançar ou esperar com o material que me foi disponibilizado eu decidi avançar outra pergunta como disse os documentos de Gorongosa publicados pelos serviços secretos mozumbicanos foram uma montagem para selecionar nos cadernos as passagens que falavam da África do Sul para dar a impressão que a África do Sul estava todos os dias em todos os grupos da RENAMO mas o que me comprova que os cadernos que eu próprio tive acesso não tiveram uma seleção contrária para evitar a presença da África do Sul bom eu sei que não foi isso só que não posso comprová-lo por exemplo eu sei que esses cadernos a que eu tive acesso foram roubados por um agente do serviço secreto não do meu país que queria saber o que era a RENAMO e as condições do roubo impediu completamente que ele tive tempo de fazer uma seleção e aliás nos cadernos nos 3500 e 500 mensagens que eu tive acesso de vez em quando falam-se da África do Sul ou do Malawi que era aliado à África do Sul mas não posso comprovar isto que é um problema para o historiador no entanto decidi continuar a avançar também o que ia fazer não era uma história da RENAMO com cruzamento de muitas fontes qualquer professor de história vai aconselhar ao seu estudante de cruzar as fontes uma fonte sozinha é uma fonte que pode ser muito criticada mas lá eu queria escrever um livro sobre a vida cotidiana da guerrilha isto é um livro com base em documentos escritos por ela própria isto é isto foi a minha aposta heurística porque até agora os estudos sobre RENAMO tinham principalmente sido estudados com base em documentos externos ou com entrevista a dirigentes que falam a língua oficial pois aqui não houve cruzamento de fontes então no entanto posso dizer que há 30 anos que trabalho sobre a guerra civil mozambicana e sobre a própria RENAMO e posso dizer que com o que tinha na minha cabeça eu podia ter uma distância crítica para com a fonte no entanto posso dizer que fiz um erro metodológico bom o risco existiu mas como acabei de dizer eu tinha eu penso eu acho eu espero suficiente cultura histórica sobre a história da guerra civil em Mozambique para não me deixar apanhar para apanhar a riqueza da fonte e a minha garantia embora fiz o contrário do que os orientadores aconselham aos seus doutorandos isto é cruzar as fontes fiz exatamente o contrário a minha garantia com as era a natureza dos próprios documentos porque esses documentos não eram para serem publicados não eram para serem conhecidos e com certeza não para estrangeiros ainda menos eram para inglês ver eram cópias de factos de vida diária mensagens que não escondiam as dificuldades que não escondiam as derrotas que não escondiam as próprias chacinas isto é era a narrativa própria dos guerrilheiros então uma narrativa não é justa ou falsa não é errada ou correta a narrativa existe é a narrativa dessas pessoas e isso aparecia muito bem era a grande riqueza desses documentos que agora toda a gente pode consultar no arquivo histórico no arquivo da história social do ICS esses documentos bom foi um trabalhão porque era tudo escrito à mão num português do mato mas permitiu entrar um bocadinho na intimidade dos guerrilheiros de uma guerrilha que regra geral não se estuda porque a minha geração nós somos habituados quando falamos de guerrilha somos habituados a falar de uma guerrilha de esquerda ou de uma guerrilha de extrema esquerda neste caso era uma guerrilha de direita mesmo se essas palavras esquerda direita no contexto mozambicano são conceitos que podem ser criticados mas era uma guerrilha que se dizia anticomunista era uma guerrilha que se dizia procapitalista etc etc e também é por isso que decidi publicar o livro em português embora só francês podia publicar em francês ou podia publicar em inglês porque o inglês como toda a gente sabe é a língua que permite a maior difusão de um trabalho de pesquisa no entanto em francês dissemos talvez em português também tradução traição e queria absolutamente evitar de ter de traduzir as mensagens porque eu faço muitas citações de mensagens eu queria mesmo que as citações ficassem neste português popular do mato porque isto faz parte também do estudo e agora Mateus por favor pode passar mais porque eu escolhi só pouquíssimos documentos mas só para vocês terem uma ideia deste tipo de espólio em que trabalhei se pode subir um bocadinho sim é o 5 é esse não é é o quadro o quadro vermelho deve ser completo pode subir um bocadinho ah tá bem vou não sei se vocês vão conseguir vão conseguir ler mas eu vou eu vou tá bom vou ajudar do grupo coordenador norte para comandante Zacarias Pedro Zacarias Pedro é um pseudônimo do Afonso de la Cama então é uma mensagem enviada ao comandante-chefe mensagem número blá 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 informamos ao comandante Zacarias de que em 1º de setembro de 84 um grupo das nossas forças do terceiro setor da região Leopardo a Renamo estava dividida em regiões que todas tinham o nome de animais terceiro setor da região Leopardo composto por 30 soldados emboscaram uma coluna inimiga que vinha de Nampula a Nakala tendo morto um teniente das FPLM as forças populares de libertação no exército no exército oficial não tivemos mortos um ferido nem perca de material queimamos dois carros ligeiros um caminhão e um machibombo não sei se no Brasil você entende machibombo e o ônibus mas o que é muito interessante é que vem somente em ponto 4 o horror o horror toda a população que se encontrava na machibombo depois há uma coisa que não foi descontificada mas foi queimada o que falta foi queimada e o inimigo solicitou a Nampula um caterpillar para enterrar essas populações que morreram dentro do machibombo capturamos uma arma AK-47 três pistolas blá 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 isso é o tipo mesmo de mensagem que um grupo local envia para o comando o quartel geral saber do que se trata o que tem a ver aqui houve uma chacina horrível uma população completa mulheres crianças no machibombo que foram queimados vivos e o o grupo não tem nenhum problema a anunciar isso à direção porque isso também se deve pensar na historicidade da violência em Mozambique porque que esses esses guerrilheiros podem fazer chacinas deste tipo será porque são mercenários da África do Sul do Apartheid ou será porque fazem parte do mundo social que não tem absolutamente nada a ver com as pessoas que estão em carros numa estrada asfaltada e que vão de uma cidade para outra cidade isto é o outro mundo em que a Renanmo não entra e que a Renanmo odeia pode mais uma slide peço muito então então mais uma 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 mensagem da região do Tete o primeiro setor desta região informou que está na base na base da Renanmo uma mulher do nome Landra Simão que foi violada pela GFPLM informamos que 20 FPLM fizeram em relação sexuais o que resultou o ferimento na parte do sexo da mulher ao mesmo estar do momento a receber tratamentos tratados pelas nossas forças já não me lembro porque foi quase paleografia às vezes essa mulher recebeu relações sexuais em Tete bom se diz sempre que é sempre a Renanmo que violava mas nesta guerra os crimes de violação foram bem divididos entre vários campos mais uma eu penso que é a última das slides desculpa só eu estou demorando um pouquinho é que enfim o culpado sou eu mas está funcionando está ótimo é preciso subir para ter o quadradinho vermelho sim sim aqui eu vou dar uma aproximação para ficar mais fácil sim estão a ver muitas vezes isto não é a digitalização que está má muitas vezes as mensagens estão escritas com lápis é um lápis de má qualidade e às vezes tinha realmente a fazer um grande esforço para conseguir ler aqui se me lembrar bem assim é uma mensagem do próprio Afonso de la Cama que pede para a execução de um soldado e é que a primeira palavra não consegue ler de novo mas tu deves matar esses soldados aliás executá-los na presença da população a quem a quem feita mal e ele é por parte da população salas quem não é para a população saber que nós não somos bandidos isso é muito importante porque esses soldados provavelmente tinham feito uma violação das mulheres das zonas da Renamo violar mulheres na zona da Frélimo tá bom mas nas zonas da Renamo a Renamo protegia e tentava impor respeito à população porque precisava da população para comer para a informação e tudo isto e lá é uma execução pública de dois soldados frente à população a que pertenciam as mulheres que foram violadas e o Afonso de la Cama termina para a população saber que nós não somos bandidos porque como vocês sabem a Frélimo para despolitizar a Renamo para não reconhecer que era uma guerra civil sempre não dizia mesmo não dizia que eram guerrilheiros contra-revolucionários dizia só são bandidos armados bandidos armados isto é um conceito não político e a Renamo que era apoiada pela África do Sul pela África do Sul tinha um grande 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 problema de legitimidade de dignidade então foi um esforço tremendo dentro da própria Renamo a convencer os guerrilheiros que muitas vezes tinham sido raptados que a Renamo não era um grupo de bandidos mas que era um grupo guerrilheiro que lutava pela democracia vou acabar aqui nem vou fazer uma conclusão a não ser para dizer que a história não é uma ciência exata como toda a gente sabe e como puderam ver até o contexto pode comandar um certo tipo de uso dos arquivos até indo contra a regra geral que se aconselhou isto é de cruzar as fontes para aumentar a distância crítica neste caso não se podia fazer ou renunciava ou publicava o livro decidi publicar o livro depois são os outros historiadores e leitores que vão fazer o seu próprio juízo obrigadíssimo eu que agradeço Michel eu sempre acho muito estranho nos eventos porque não tem a possibilidade de palmas no final quanto carioca brasileira que gosta de valores mas você pode fazer assim não? pode fazer assim é para todo mundo bom eu agradeço ao Michel a troca e as experiências acho que vai ajudar todo mundo que está aqui de diferentes maneiras nos seus diferentes níveis de informação e processos distintos de pesquisa eu acho que para alunos vou fazer um breve comentário e depois abro para perguntas quem quiser fazer pergunta no chat pode fazer fique à vontade e quem quiser fazer pergunta comentando falando se sentir mais à vontade também é só só pedir que a gente abre essa essa possibilidade no meu caso se de repente vocês ouvirem uma criança gritando é que eu tenho uma filha pequena e na pandemia teletrabalho é o normal o novo normal bom mas eu acho que é agradecer ao Michel e falar que para alunos e alunas estou sempre aprendendo também mas foi muito importante tanto para lidar com questões práticas sobre o acesso às fontes para fazer o trabalho de história da África então quem está iniciando esse tipo de pesquisa quem quer começar a aprender quais são os arquivos fazer uma delimitação do campo onde estão os documentos que ele pretende investigar e ao mesmo tempo perceber como faz é uma parte intrínseca da história do colonialismo europeu a dispersão dele em diferentes países e como que isso reverbera hoje em dia no acesso que a gente tem a essa documentação você falou é o caso da missão suíça então estou me lembrando do livro do Patrick Harris sobre o Henry Junot que tem arquivos na África do Sul na Suíça em Moçambique em Portugal a gente tem que lidar com isso e a gente vai lidando da maneira possível que os exemplos das dificuldades de trabalhar com o passado africano passa pela própria falta às vezes de organização também desses arquivos e como que a falta de organização que bom tem vários motivos mas mesmo os que estão organizados é importante a gente ter uma atenção sobre como é que se constitui a organização dessa documentação e desse arquivo eu tenho também algumas experiências no histórico Arquivo Histórico Ultramarino e agora nesse projeto Índico que está apoiando o nosso ciclo uma das questões que a gente tem percebido é como que mesmo a documentação que já está inventariada o objetivo dessa inventariação do arquivo não necessariamente corresponde com o nosso objetivo de encontrar a documentação produzida pelas populações locais então está escondido às vezes num ofício do governador de Moçambique em 1780 e tal para um secretário do Ultramarino da Ultramarino de Lisboa está escondido um anexo que é uma carta de um sheik por exemplo então é um trabalho minucioso de muita atenção que precisa ser feito mesmo quando a gente acha que o arquivo está organizado isso mostra como esses arquivos são vivos eles são vivos tanto na documentação que está lá como nas pessoas que fazem esse arquivo o exemplo do arquivo histórico de Moçambique é louvável e é grande inclusive eu acho que ainda está para ser feita a história da transição do arquivo de quando ele deixou de ser o prédio da Felipe Samuel Magaia para o prédio o galpão que hoje em dia fica na Eduardo Mondoem tem toda uma história de perda de documentos ou de necessidade de reorganização de fundos que antes estavam organizados de outra maneira eu acho isso muito interessante da gente mas pelo menos não chove pelo menos sim é verdade mas o prédio da Felipe Samuel Magaia por exemplo está um abandono ainda tem muita coisa lá dentro então eu não sabia o prédio da Felipe Samuel Magaia está abandonado está fechado e boa parte ainda tem muitos documentos lá dentro principalmente qual parte do documento foi chegando lá os jornais boa parte dos jornais do início do século XX os boletins oficiais alguma documentação da universidade ainda está lá a última vez que eu consegui entrar no prédio da Felipe Samuel Magaia foi em 2014 em novembro de 2014 isso não vai para a sede a sede dos arquivos que está na baixa ainda não foi para lá ficou lá não tem espaço na sede segundo tem espaço tem lá uma biblioteca que está completamente vazia sim é uma sala gigantesca com dois livros é ou seja tem uma questão de interesse e que é enfim mostra a vivacidade desses arquivos e que muitas vezes coitado os funcionários tem muita dificuldade de lidar com isso eu vou para eu não monopolizar a fala eu acho que eu vou abrindo aí para eu já pude ver que tem algumas perguntas Priscila você consegue passar alguma para o Caim eu vou passar a bola para a Priscila eu quero só fazer um comentário rápido também que eu acho que o que é muito importante que o Michel falou que é a gente perceber que dispersão e diversidade documental faz com que a gente tenha necessidade de lançar a mão de uma criatividade metodológica para lidar com essa documentação que pode passar pela história oral mas que não fica apenas na história oral para saber da história da África mas que passa também por uma você não pode falar Priscila agora você pode agora eu posso desculpa gente também é novidade boa tarde boa tarde boa tarde a todos temos aqui a primeira pergunta que é do Juliano e ele diz muito obrigada pela palestra o senhor falou de um recurso além de cruzar as fontes de ir para a história oral como seria esse processo de um ponto de vista decolonial responde já ou espero várias perguntas de repente era bom juntar três perguntas então vou fazer a outra que já está separada aqui também que é da Eliane ela diz assim vocês poderiam disponibilizar as siglas de alguns desses arquivos aqui faço minha pesquisa na torre do tombo casa comum e arquivo ultramarino tem aqui também a Fernanda deixa eu ler o dela muito obrigada pela fala já havia lido muitas coisas do Michel Caen porém a dissertação de mestrado para a dissertação de mestrado uma honra poder ouvi-lo se possível gostaria que ele falasse um pouco mais sobre os desafios de fazer o uso decolonial dos arquivos coloniais eu tenho a impressão que o decolonial está a interessar eu vou eu vou aproveitar e juntar uma pergunta minha já que eu acabei não fazendo a minha pergunta que talvez seja também já que tem algo que está em voga mas é o documentação da Renamo Michel que você trabalhou está aqui em Lisboa no ICS e tem uma discussão em voga grande sobre a restituição de obras de arte objetos ritualísticos e por aí vai como é que a gente lida transpõe essa discussão e pensa essa discussão sobre objetos mas também para documentos e para arquivos sobre o passado desses ex-colônias Moçambique que estão hoje em dia em salvaguarda em Lisboa na Inglaterra e por aí vai bom é isso bom eu vou tentar responder e vou começar pelo fim a questão da possível restituição quando comecei a tratar da passagem para uma instituição de arquivo dos cadernos de Grongosa foi imediatamente acordado que se o governo de Moçambique pedia a volta desses documentos iam voltar a única coisa que ficou pedida é que como é um arquivo português que tratou disso podia ficar com a digitalização dos documentos mas se um dia o arquivo histórico de Moçambique ou qualquer outra instituição de pesquisa ou ensino mozambicano quer a volta dos documentos para mim é uma questão do princípio não sou eu que vou decidir mas quando eu tratei disso isso foi discutido não houve nenhum problema sobre isso há uma coisa de que estou certo é que a Renamo não vai pedir nada porque quando houve o assalto à casa da Nana o Afonso de la Cama imediatamente diz que os cadernos eram falsos que era um fábrico dos serviços secretos o que foi um fábrico dos serviços secretos como já disse foi o condensar em 200 páginas de todas as massagens onde aparecia a África do Sul mas os cadernos são verdadeiros mas a Renamo não vai reconhecer que são verdadeiros pois não vai pedir mas se o governo mozambicano agora a Renamo faz parte da história do país se o governo pede normalmente o ICS deve devolver os documentos o que será tanto mais fácil é que não é muitas coisas eu disse que tive 3.500 mensagens mas isto fazem 2.000 páginas isto não é como dizer não é um arquivo grande não é uma coisa grande então sobre o decolonial a discussão sobre o decolonial é uma coisa muito complicada porque muita gente hoje em dia está a utilizar a palavra decolonial nem sei se às vezes toda a gente sabe o que é tenho a impressão que se diz decolonial hoje em dia lá onde 20 anos atrás se teria dito anticolonial ou ao contrário neocolonial é tudo isso o decolonial não é sinônimo de anticolonial o anticolonialismo luta contra o colonialismo contra a colonização o que é decolonial é uma postura que pode ser militante que pode ser científica que é contra não o colonialismo mas que é contra a colonialidade a colonialidade é um conceito mais alargado do que a colonização a colonização é uma forma de colonialidade mas a colonialidade em geral pelo menos tal como a definiu o sociólogo peruano Anibal Quejano a colonialidade é o conjunto das relações sociais das formas sociais que são de natureza coloniais independentemente de saber se o país o território é uma colonia ou não é uma colonia então para mim neste caso quando estou a falar do uso decolonial dos arquivos de arquivos coloniais não há não há milagres já o estudante que está a entrar em arquivos deve ter uma cultura política e histórica importante sobre o país sobre o território isto é um grande trabalho preliminar não vale a pena entrar diretamente em arquivos porque vai se perder muitas coisas mas depois para mim o uso decolonial vou trocar de nomes é um bocadinho o que fizeram os historiadores bengali do norte-leste da Índia no início dos anos 60 quando inventaram as subalternas studies isto é estudar os documentos do ponto de vista da população do nível mais baixo e aceitando os valores e as cosmogonias do que é essa população vou dar um exemplo quando os subalternistas como se diz depois começaram a estudar eles estavam chocados porque havia revolta as camponesas na Índia nomeadamente dos Naxalit que diziam que que se revoltavam porque tinham recebido ordem dos seus deus para se revoltar e havia muitos intelectuais de esquerda que diziam ah mas isso são atrasados são tribalistas não é um verdadeiramente movimento social camponês enquanto que os subalternistas aceitaram essa essa narrativa dos Naxalit sim se revoltavam porque os deus tinham pedido a revolta não eram eles os culpados eram os próprios deus mas era a maneira de eles na cultura de eles de exprimir uma revolta que era bem uma revolta social e ao mesmo ver a história de Moçambique mas não só falta muito de uma aproximação subalternista isto é não partir do Estado da Frelimo da Renamo mas ao máximo do máximo ver o que pensam as pessoas elas próprias que não é nada fácil porque estamos nos arquivos da PIDE que é um arquivo colonialista ou estamos nos arquivos da Frelimo que é já quase já um parte do único só para dar um exemplo os poemas a poesia do combate que a Frelimo publicava de vez em quando a poesia do combate só que o que era publicado eram os poemas dos combateiros reescritos pelo Comitê Central então não temos a palavra dos combateiros então é muito complicado mas é um esforço permanente que nós temos que fazer porque mesmo hoje em dia em Moçambique é preciso uma aproximação decolonial porque mesmo que Moçambique for independente ainda ficam muitas formações sociais é herança do colonizador mas não estou a dar lá porque vi que há dois perguntas que eram quase as mesmas não estou a dar lá uma receita é que a única coisa que posso aconselhar é ter a maior cultura histórica e política possível sobre o país e decidir de tentar se colocar com o óleo a partir do baixo o que não quer dizer que não se deve olhar para o para o acima mas de qualquer maneira acima tem muita documentação o que tem pouca documentação é a base Obrigado Michel a Renata tem mais uma pergunta eu vou só aproveitar então a fala final do Michel vai fazer uma pergunta porque tem a ver com uma outra coisa que a gente vai lançar quinta-feira agora que foi um debate sobre o livro mais recente do Alan Zachman e da Bárbara Zachman sobre Kaurabasa a barragem já há vários anos não, não mais recente que saiu em Portugal que saiu a versão portuguesa do livro e saiu em outros modos em 2019 ou 2018 com o Le Monde Diplomatique isso a gente ia fazer um lançamento junto com o Nuno Domingos mas aí a pandemia pegou a gente de vez e teve que passar tudo para online e a gente só conseguiu gravar hoje mas vai ter um podcast sobre isso mas o que eu queria destacar é como que existe é curioso que já existem historiadores bastante antigos como o Zachman que trabalham com essa perspectiva de uma história vista de baixo e aí eu queria fazer duas perguntas sobre a história de Moçambique para você uma é a relação entre a produção de um conhecimento sobre áreas rurais de Moçambique e o enfoque sobre áreas urbanas de Moçambique sobretudo Maputo mas à beira também para a gente falar se é possível a gente fazer essas distinções de um arquivo por exemplo da PIDE que me parece ser muito mais enfocado em lidar com as questões dos espaços subversivos urbanos do que áreas rurais ou se não como é que a gente faz pensar essas experiências dessas populações de baixo do espaço rural do espaço urbano moçambicano mas pode ser pensado em outros contextos africanos como um todo e a outra da história oral que você não falou mas o seu artigo fala sobre isso um pouco como que foi como que a construção de acervos de história oral em contextos da descolonização e das pós pós-colonial nesses países africanos em geral passou também por um exercício do Estado às vezes de construir uma história vista de baixo a partir da oralidade mas que isso não necessariamente constituía ou constitui uma história vista de baixo nesses acervos de história oral como a gente pensa a oralidade para escrever a história da África hoje em dia eu acho que o exemplo desse livro dos Isaac é um bom exemplo para isso Priscila você pode eu confesso que ainda não li eu tenho na minha mesa comprei mas ainda não li ele faz a história da Caorabasa a partir da base ele faz uma história da Caorabasa por meio de entrevistas orais com as populações camponesas foram afetadas ele faz um cruzamento de fontes entre a documentação oficial tanto do período colonial quanto da prelimo a documentação da empresa que construiu e dos engenheiros do saber técnico sobre isso e cruzando com muitas entrevistas das populações camponesas da Zambésia que foram afetadas pela barragem é um trabalho de dez anos dez ou vinte anos de entrevistas eu fico muito contente com esse reparo a propósito do Alan e Bárbara e Zachman porque nem foi só para assim essa geração de historiadores nem todos mas muitos foram apanhados na onda de simpatia para com a Frélimo porque estavam a apoiar a luta anticolonial só que depois passaram a apoiar os novos regimes de partidos únicos e muitos historiadores ou sociólogos daquela geração intelectual de esquerda ao meu ver tive uma posição de apoio de apoio acrítico para com o MPLA a Frélimo e a análise crítica começou muito mais tarde só no quando houve as viragens neoliberais e pluralistas e sobretudo no início do 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 século 21 mas também o Isaac Matin tinha feito um livro formidável também com com muito documento sobre a população e sobre os Asikundas esses escravos soldados também um outro exemplo dele que gostaria de citar porque ele tem bom eu sou podemos fazer as críticas abertamente ele tem outros livros principalmente de análise política da Frélimo que para mim são mais obras de militância pro Frélimo do que do que história posso só desculpa me chamar mas uma das críticas que eu faço ao livro do Caora Massa é exatamente a maneira como eles tratam a Renan mas acho que não vem ao caso aqui mas é um problema do livro e eu só peguei na minha estante um outro exemplo porque eu acho que em Moçambique tem tido um exercício pequeno ainda mas de pensar as dificuldades de lidar com esse passado às vezes complicado do país esse livro do Carlos Domingos Kembo que é sobre a operação produção eu conheço e meio estudante eu acho que é um bom exemplo também de moçambicanos que estão lidando com esse passado delicado e vivo ainda mas o grande problema que temos e não me admiro nada que mesmo no livro sobre Cabo Rabasa e mesmo partindo da base há uma dificuldade a analisar Renan com metodologia com metodologia de historiador é que Moçambique vive numa situação que Afro-Limo não foi Afro-Limo foi o partido único mas nem isso o principal Afro-Limo foi o partido nação conseguiu impor a ideia que quem não está no campo da Afro-Limo não faz parte da nação é mais um partido nação do que o partido único foi o partido único mas ainda hoje que há oficialmente o pluralismo Afro-Limo está sempre a dizer que a oposição põe em perigo a unidade nacional ora a oposição pode pôr em perigo a Afro-Limo mas não obrigatoriamente a unidade nacional o que põe em perigo a unidade nacional hoje em dia é a rebelião jihadista em Cabo Delgado não era a guerra civil da Renamo era um problema mas não era um perigo já na existência da nação e é verdade que naquele conceito da Afro-Limo nação há muito mais conhecimento sobre muito mais pesquisa sobre as zonas urbanas do que sobre as zonas camponesas nem é sempre verdade mas também é uma questão muito concreta é muito mais fácil fazer pesquisa na cidade do que fazer pesquisa no mato e tanto mais quando são zonas do mato como no centro do país ou no extremo norte onde não há condição de segurança então já há uma há uma herança da Afro-Limo a sempre a sempre dar ênfase ao que se passou no sul relativando ao que se passa no norte está a modificar está a se modificar aos poucos agora mas também é muito mais complicado no entanto por exemplo há uma ONG em Mozambique hoje em dia que trabalha principalmente sobre o Campesinato que é o Observatório do Meio Rural que faz muito bom trabalho sobre bom, não são historiadores são sociólogos economistas mas estão a produzir dados sobre as zonas rurais e sobre a PIDE do que você falou antes tem toda a razão que a PIDE vigiava muito mais facilmente as cidades do que o mato o que não impediu a PIDE de organizar chacinas no mato por exemplo o famoso tristemente famoso massacre de Uiriamu mas eu me lembro que eu entrevistei uma vez o general Costa Gomes que antes de ser de esquerda era um fiel de Salazar e ele me disse que as principais informações que ele tinha sobre a Frilemo não eram pela PIDE pela infiltração do agente da PIDE dentro da Frilemo mas pelo Xeret o Xeret era um serviço de escuta o exército português sabia quebrar o código da RENAMO e escutavam todas as comunicações da RENAMO isso era o principal fonte não era obrigatoriamente uma ocupação completa do território rural isso é verdade tanto mais que Moçambique em 75 e ainda hoje é um dos países de África com a taxa de urbanização mais pequena menor eu penso que a taxa de urbanização hoje em dia no último recenseamento é de 35% quando a África na sua totalidade já passou dos 50% da população urbana então isso obviamente tem o seu peso na produção mesmo do conhecimento sobre as siglas quantas siglas a colega quer quando eu disse PIDE DGS SCIM tudo isso é isso que é totalmente eu vou fazer nós estamos entrando na fase final da nossa conversa temos ainda mais uns 20 minutos eu vou pedir para a Priscila acho que tem mais duas perguntas que foram colocadas pela audiência ela lê e aí a gente faz um pacote para fechar para encerrar até porque eu sei que você tem questão do tempo a gente não quer atrapalhar vai lá Priscila Oi a gente tem aqui a pergunta da Renata Dariva que ela diz muito obrigada pela palestra para o professor quais as maiores dificuldades do acesso às documentações angolanas no pós-independência também temos aqui a pergunta da Ana Carolina Melos que ela diz boa tarde a todos queria agradecer pela fala do professor Caim foi realmente um prazer ouvi-lo trabalho com censos escolares de Angola e minha pergunta é a seguinte que ressalvas o senhor faria sobre o trabalho com dados estatísticos demográficos do período colonial pensando por exemplo no sentido de confiabilidade se existia uma metodologia de recenseamento e aí eu queria acrescentar uma minha eu também trabalho com Angola e trabalho com esse contexto do pós-independência e o senhor conhece saberia indicar algum arquivo parecido com o que o senhor descreveu de Moçambique sobre as guerras coloniais mas para Angola porque eu percebo que em Angola a gente tem uma dificuldade maior dentro desses arquivos em organização em disponibilidade do que Moçambique Moçambique apesar do senhor ter dito que seja precário eu acredito que em Angola a situação é pior ainda e se o senhor dentro da sua experiência conhece algum lugar alguma fonte que pudesse indicar para a gente Obrigadíssimo às três vou começar pelo fim bom mas é verdade as duas perguntas são de pessoas que trabalham sobre Angola eu disse que o arquivo histórico de Moçambique era um arquivo que tinha problemas mas quando eu trabalhei no arquivo histórico nacional de Luanda é muito pior é muito pior muito 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 pior como se não houvesse nada e que bom não chove nem sei se não chove nos papéis não sei mas realmente é muito pior há um bom eu não conheço muito bem Angola fui algumas vezes mas conheço muito menos do que Moçambique conheço bem Cabo Verde também mas Angola pouco há um centro que não é bem um centro que não é bem uma instituição arquivística mas que tem arquivos é o centro tchueca de documentação não sei se era Renata quem não eu penso que por exemplo a questão da Renata sobre o acesso à documentação angolana no posto de independência mas a Ana Carolina também o centro tchueca de documentação tem muito boa documentação sobre a história do MPLA então é uma pequena é uma associação se deve tomar contato com eles não se pode ir lá sem prevenir mas eu penso que realmente é um dos melhores lugares em Luanda se não há também aquele site sul-africano o Isaac estou a esquecer o nome o Isaac está a tratar disso é um grande projeto de digitalização de documentos sobre a guerra da libertação bom não importa eu esqueci o nome sobre a fiabilidade das estatísticas coloniais bom já das estatísticas em regra geral começando pelo mais recente por exemplo quando estou a ver alguns estudantes que fazem trabalhos com base nos resultados das eleições estou a dizer mas isto não tem nenhum valor isto não tem nenhum valor porque por exemplo nas últimas eleições de 14 de outubro de 2019 a Frelimo ganhou com 70% de votação mas na realidade talvez teve 30% então como dizer de vez em quando é melhor não utilizar as estatísticas do que utilizar as estatísticas oficiais que não permitem raciocinar porque porque o pior resultado da RENAMO foi em 2009 sobre o mandato de Gebuza que era um homem muito forte então provavelmente houve uma capacidade de pressão sobre o eleitorado mas também uma capacidade de fraude maior depois quebrou em 2014 houve menos fraude a RENAMO subiu depois em 2019 a RENAMO desapareceu não se pode não se pode não se pode considerar como normal que numa baluarte da RENAMO como é a Zambésia por exemplo baluarte da RENAMO Afri-Limo ganha todos os lugares isso não há maneira de entender então lá as estatísticas sobre as eleições e a Angola também mesmo as eleições de 91 as famosas eleições de 91 penso que se deve evitar utilizar as 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 sobre as estatísticas coloniais bom se deve se deve distinguir os períodos eu vou falar só do período pós segunda guerra mundial há um domínio em que os portugueses ficaram durante muito tempo muito maus não percebiam nada eram as estatísticas étnicas quando faziam circular questionários junto aos administradores de distritos para responder se faziam perguntas do tipo qual é o tribo que habita o vosso conselho quando se olha para as respostas a resposta de muita gente é o tribo é negro é aquele tipo de é preciso esperar os anos 60 para uma uma melhor compreensão do que a etnicidade na África e para tentar instrumentalizá-la o famoso dividir para reinar no entanto por exemplo os censos demográficos os censos plurais portugueses dos anos a partir dos anos 50 não antes pessoalmente eu teria a fraqueza de dizer que tem uma boa qualidade e que são bons porque a administração colonial portuguesa era uma burocracia mas era qualquer coisa que funcionava e que controlava bem a população havia o sistema do trabalho forçado em Mozambique seis meses por ano em Angola um ano em dois anos e mesmo numa época em que não havia computadores conseguiam controlar a quase totalidade da população para impor o trabalho forçado aos indígenas e isso mostra que eles podiam fazer estatísticas locais e depois regionais e tudo isso então eu penso que as estatísticas coloniais quando são demográficas econômicas sociais étnicas não mas são de boa qualidade pelo menos são eu penso que até são melhores do que muitas em Angola em particular porque em Angola houve imediatamente a guerra civil e o MPLA não tive a soberania sobre a totalidade do território sobre a grande parte do território durante muitos anos eu penso que as estatísticas coloniais podem ser de melhor qualidade que as estatísticas post-coloniais não sei se eu respondi bem acho que sim Michel Ana Carolina está satisfeita está satisfeita alguém que diz então não posso estar certo de conhecer ou não conhecer, mas obrigado obrigado tanto mais que não sou o primeiro nesse ciclo de sessões, não sabia que tipo de palestra fazer, eu espero que não decepcionei demais não decepcionou nem um pouco Michel, acho que você abriu com todo o louvor de um abrir alas de uma ótima escola de samba, terioca para vir os próximos carros alegóricos, mas eu quero agradecer também a todas e todos pela presença, já estamos já chegando no final da hora, lembrando quem quiser receber certificado é só preencher o formulário, depois a gente vai fechar ele vocês vão receber por e-mail diretamente os certificados eu queria só enviar um beijinho para Marissa então eu vou aproveitar a deixa do Michel e convidar todos e todas que estiveram presentes para a próxima sessão que vai ser exatamente com a Marissa que será no dia 18 de maio nós no mesmo horário nós vamos disponibilizar vai ser o mesmo esquema para quem esteve aqui, vai ter uma chamada no Facebook e nas newsletters dos institutos que nos que nos apoiam podem também passar para mais pessoas nós chegamos a ter 73 pessoas o que é muita gente então obrigado também a presença de todo mundo meu receio sempre dessas coisas como a gente não conhece todo mundo também eu já tive as experiências de invasões em outros eventos mas deu super certo então vamos repetir no próximo mês com a Marissa falando sobre a sua mais recente pesquisa também o seu mais recente livro mas não vou adiantar então deixa para daqui a um mês e aí vocês fiquem atentos que a gente vai disponibilizar o link novamente para o formulário de inscrições e enfim todos os praxes de costume obrigado pelas presenças de todas e todos e até a próxima eu vou agora dar o jantar da filhota tchau gente